Ô Mini Financeira, aqui em Jacareí, com o Sérgio, e aqui você vai financiar seu carro, sua moto, seu caminhão, e aqui é um atendimento personalizado. Totalmente personalizado e qualificado pra atender você. Com taxas atraentes, uma parcela que cabe no seu bolso, eles pensam no que você tá precisando com muito carinho, por isso que é personalizado. Tem também o refinanciamento. Refinanciamento, até 70% de refinanciamento do seu carro, moto e caminhão. É um grande negócio. Tem uma empresa, precisa de capital de giro, o Giro Mais. Giro Mais, capitalzinho de giro pra empresa, pode trazer aqui ó, seu caminhãozinho, carro, o que tiver de bem pra colocar em garantia. E você levanta o capital de giro. Inclusive, tem um programa de emergência junto com o BNDES, que tem taxas de 0,99 ao mês, é pra aproveitar pra levantar um capital de giro. Anote o endereço aqui em Jacareí. Rua Bernardinha de Campos, 44, sala 5, centro de Jacareí. Centro de Jacareí, e o telefone? 12-981-24-6993. Ô Mini Financeira, cuidando da sua vida financeira com muito carinho, e o sistema totalmente personalizado, não é mesmo? Totalmente. Sérgio, parabéns. Jacareí tem Ô Mini Financeira, pra quê? Facilitar a sua vida.